E aí galera, dessa vez estamos na cidade de Atibaia, onde começamos a primeira corrida do ano na Liga Brasileira de Don Rio. Oh, morango Atibaia, qual o sentido disso, velho? Então, dessa vez o campeonato foi de Don Rio Urbano e a pista era muito pequena. Ela tinha menos de um minuto e quando a pista é curta, assim, os resultados estão decididos tudo nos milésimos. Então qualquer erro que desse na descida oficial já te tirava do pódio. Mas a pista era bem da hora de andar, então vamos ver um pouco dos treinos e depois a corrida pra valer. Deu ruim. Vou postar o Toma num papo, assim. Não, danado não. Fala que é um elite, porque aí você tá mandando com ele. Demorou. E aí atrás? Pode ir? Não. Não? Vai. Pode. Bora. Me espera! Tô zoando, vai. Tô zoando, vai. Opa! Saiu! Foi boa! Chamado! Tô andando bem, mano. Parabéns. Eu? É. Ô, louco, valeu! Pode ser aqui, tá da hora. Tchau! 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 I really wanna cross the line I do it all before I die I wanna get it on tonight I wanna get you one more time I really wanna cross the line I wanna get you one more time One more time One more time One more time I want it one more time I really need to make it right Energy I overdose Cause I'm ready to reload I need it one more time But baby then again twice But I don't know if I'm ready to let go I'm gonna have you one more time I'm gonna hit it one more night With you With you I am committed cause I know it's you I want hope I never see you I'm coming on I'm gonna have you one more time I'm gonna have you one more time I wanna catch you one more time Ui cara Ui cara Uii 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 Uiiii Uii U u Vamos! Se inscreva no canal. Vamos! 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 Bora aqui! Pedala aqui! Pedala aqui! Vamos! 10 segundos! Vamos! 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 E depois da corrida ainda tinha muito tempo sobrando pra fazer bosta e realmente fizemos. Eu fui até atropelado. Vamos! Manda no trial também mano! O que você quer? Vamos! A mulher passou! Tá suave? Eu te segurei ainda hein! Eu filmei! Como vocês viram eu fui atropelado mas graças as minhas habilidades ninja eu me esquivei e ainda salvei o Mauricio da queda que ficou vivo pra tomar dolinho com o André depois. Dolinho! A bebida dos pilotos. Calma lá! Calma lá! Calma lá! A pessoa tá falando da alimentação e não trouxe bomba? Ah! Bomba né! Pros braços! Entendi! Vai! Vai! Já tô na bota! Desafio cumprido! Boa! Uh! Outro desafio agora! Pular daqui até ali de Bob. Tá lulo velho! Mó da hora! Chama! A corrida acabou só que os rolê não! Inventei de mandar um drop aqui ó! Que a escada emenda certinho com a grama mano! Mó da hora! Bora aí Mauricio! Vai lá! Bora lá! Pedala forte e puxa um bob enorme! Tá de boa? Suave? Mano! Vê o lado bom! Eu filmei! De novo? Vai de novo? Vai de novo? Ó! Assim que fala hein! Mas não é pra cair de novo não! Vai lá! Pulando menorzinho agora! Vou filmar lá! Vem lá! Vem lá onde é! Mais ou menos! Demorou! Vou ficar ali do lado! Manda daqui ó! Boa! Vem ali de cima agora! Vem aí se vem carro pra mim! Pode ir! Ué! É muito da hora pular ali mano! Cai na grama! Cai na grama! Cai mal macio! Vai caramba! Chamar o micro agora! Vai, 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 vai! E primeiro colocado! Com o tempo de 45,78! Carlos Henrique Lima Torgina! faz a sua divulgação mano aí se inscreve lá no canal é Gustavo caça DH e é momento da like segue lá no Instagram não façam isso galera não façam isso só fiquem no meu canal valeu brincadeira o canal do Gustavo e do Igor Menato que apareceu no vídeo tá aí na descrição e quem quiser dar uma conferida lá que é top agora para finalizar e ninguém esquecer um dois três